Gente, eu não tinha reparado o Meras Café Becari de uma perna. Isso é um galho. Aqui tem uns presos, aqui na porta. Olha o sofá. Tem esses tipos aqui, olha. Pastéis, não tem suco, não tem nada, não tem brilho. A beija só achando, olha. O do coração, o do coração eu acho bem corposo. Vou colocar esse creme. Um fruto de frutas. Eu vou lá, se quer que eu vá dar um pulo do meu bici, para ver se eu tartei. Estou falando que aqui é tanta mancha mexe aqui no restaurante. E aqui, olha, lindinho. É a loja de lancherinha. A moda fraca. Meu doce. Vou comprar um torta-ovos, porque eu não sei se vai ter lá. Minha amiga pode fazer o enxoval. Portugália. Eu vou comprar um presente com o netinho, né? O meu netinho meu, a minha chimposa. E coisas lindas, 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 lindas. Portugália. O que é a loja lá? A loja tá coiso fechado Vai ter que apreender ninguém O verão aqui é tão curto pra gente usar os vestidinhos da gente Se você ver um vestidinho bonito já compra logo Quando chega o dois de mês não tem Essa padaria que tá me ganhando com seu marido Tem tudo a ver, né, não? O creme dela dura cem anos, né, demora, não pode nada A mesma daquela lá, lá pra frente, só que é lacinho lá na frente A gente chama de ceabrinha, tem tudo quanta coisa, né, tem manga, limão, bastante doce Mas tem aquela ideia que ela quer se recorta e ela só branquinha pro latidão Porque eu não gosto daquela laranja, não, não me detesto Não gosto do abóbora velha Olha, a Vega Grill Delícia comida que tem antes de mexer em português É uma picharia Olha que legal Deixa eu ver as coisas aqui Deixa eu ver Isso é bem engraçado Mas vocês verem que já fechou, já que vem Fecham a sete São de beleza Beleza de bem dentro Pacho para a minha menina Vocês estão vendendo aqui A minha menina A minha menina A minha menina A minha menina O comércio está tudo com visão O que é que deu no posto? Seu servidor do barco Mandou a missão mudar o visual Mas é diferente Por isso que a gente deu a grinta A gente não deu Muito controlado Mas não tem sinal O bom tempo não obedece O escuridão, gente É porque eu estou estranhando Porque tiraram as unidas Mas não tem sinal Mas ficou assim Vou dar uma claveada Música Ou seja Não dá para a minha menina Tem bastante dela também Que lindange, Natal, Valentine, Espaço Eu não acredito que vou tirar até hoje Se você quiser fazer um dia Tô com o senhor Vamos continuar Eu estou com ação Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Música 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 A gente vai lá. A gente vai lá.